Oi pessoal, no vídeo de hoje, eu e a minha humana estamos muito gratos, primeiramente a Deus e também a todos os nossos amigos e seguidores que nos acompanham. Alguns desde o início e outros que estão chegando agora. Muito obrigada a todos, pedimos que continuem nos acompanhando aqui no Youtube e também em outras redes sociais. Acredito que com a ajuda de vocês, vamos continuar crescendo, pois juntos somos mais fortes. É muito importante ter o apoio de vocês. Estamos muito felizes por mais uma meta atingida. Que Deus continue nos abençoando. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like e seu comentário. E compartilhe para que mais pessoas possam nos assistir. Tchau pessoal, até o próximo vídeo.